O modo Copa do Mundo no FIFA 23 saiu pra todo mundo e vamos hoje em busca do X. É isso mesmo, rapaziada. Vamos lá, ó. Já estamos aqui com os grupos direitinho. O grupo G é o grupo do Brasil com o Sérvia, Suíça e Camarões. Bom, obviamente, vamos deixar a seleção aqui conforme a seleção que o Tite convocou. Então, os jogadores que não estão na lista, como, por exemplo, o Coutinho, que ficou fora por conta de lesão, o Roberto Firmino. Temos aqui mais jogadores que estão fora, como, por exemplo, o Gerson, Arthur, Felipe, Douglas Luiz. Essa galera toda a gente vai deixar aqui nos não relacionados e não podemos usar eles durante essa Copa do Mundo. E pra quem não lembra, eu fiz um rumo ao X no último FIFA, lá em 2018. Não deu muito certo, porque o Brasil não conseguiu o X naquela época, né? Naquela Copa do Mundo. Mas vamos tentar aqui de novo e vamos tentar ser campeão aqui e torcer pro Brasil levar na vida real também. Daí, mano, fica tudo perfeito. Então, vamos lá. Seleção Brasileira, como eu acho que vai pra Copa, tá? Não sei o que o Tite vai planejar, mas eu acho que vai ser mais ou menos isso aqui. E Charlson, Rafinha ou Antony na direita, eu botei o Rafinha titular. O Neymar aqui armando. Temos também Vini Jr. na esquerda. Paquetá e Casemiro mais no meio campo. O Casemiro marcando mais, o Paquetá indo pra cima e voltando, ajudando também. Alexandro, Thiago Silva, Marquinhos, Danilo e Alisson. E olha só o nosso banco. Deixei Pedro, Gabriel Jesus, Antony, Martinelli, Fabinho, Guimarães e Militão. Não deixei o Ederson, tá? No banco, confiando que a gente não vai precisar tirar o Alisson das partidas. Se ele for expulso, ferrou, tá? Ou machucar, por exemplo. Porque a gente tem muito jogador bom, manos. E olha só, são poucas vagas pro banco. Então, manos, eu deixei aqui o Ederson nos não relacionados. Assim como o Rodrigo, mano, que é muito bom, mas tá complicada a situação pra ele aqui, né? Convenhamos. Vamos jogar na dificuldade lendária essa Copa do Mundo e também com duração de 3 minutos a partida. Bom, chegou a hora da estreia. Brasil contra a Sérvia. Se você não deixou o like, rapaziada, deixa o like pro Exavir, beleza? Vambora. Ó, isso tá da hora, mano. Essa ambientação aí que eles botaram ficou bem legal, né? Eu sei que tem dois só estádios disponíveis. Eu não sei se vão ter mais. Isso é uma parada triste. Espero que eles coloquem mais, né? Mas, de resto, pro torneio de Copa do Mundo eu acho que tá legal. Vamos lá, rapaziada. Começou a partida Brasil e Sérvia. Jogando lendário, tá? Vamos ver o que vai rolar aqui. Ô, bola. Ó o Pombo. Tá com liberdade, hein? Eita! Gol! O Brasil abre o placar. Que isso, velho? Que liberdade que deram. O Pombo acerta o pé e o goleiro também foi com braço de jacaré, né? Bracinho, famoso, bracinho de jacaré. Ó, o Ney tá livre. Se manda com o Neymar. Será que ganha? Ganhou. Vai o Ney. Tocou pro Pombo pra bater. Gol! É mais um! O Ney ganhou na velocidade. Pensou que ele ia perder, mano. E aí, serviu o Pombo pra fazer o segundo. Será que o Pombo vai ser o artilheiro, mano? Começa muito bem aqui, hein? E, rapaziada, tá no lendário, tá? Eu não mexi, não, antes da partida. Eu sei que a gente tá fatal aqui no ataque, mano. Ó, mano, a liberdade que eles tão dando pro Ney, velho. Olha a liberdade pro Richardson também pra fazer mais um. Bateu no cantinho! Gol! Inacreditável, mano. Inacreditável. Quando eu tô jogando aqui no modo lendário, o custa vencer, às vezes. Tá? Mas, tipo assim, três ataques, três gols. A Sérvia está perdida, mano. E o Richardson já marca o hat-trick na primeira partida, velho. O Brasil não toma conhecimento. Que seja assim na vida real, hein, família? Que seja assim na vida real, mas convenhamos. Acho que não vai ser, não, né? Porque a Sérvia tem uma seleção chatinha. Vai jogar bem retrancado, eu acho. Ó, o Alexandre já chegou. Cuidado. Eles vão tentando, Brasil fechada, batida. E é gol. Vlahovic. Vlahovic marca pra Sérvia. A gente poderia ter dado um chutão ali uma hora. Acho que eu viajei, mano. Aí ficou essa bola ali, olha como ele girou rápido, bateu. O Alisson poderia ter alcançado também, né? Acho que os goleiros começaram meio que vacilando nessa partida aqui. Bolão pro Vini. Aí é perigo. Lá vem o Vini. Toca pra fazer. A batida! Tá impedido. Tá não. Gol do Brasil! 4 a 1. Lindo passe do Vini. E aí já era, né? O goleiro tava batido. 4 gols no primeiro tempo do Brasil. 1! 1! Da Sérvia. Que início maluco, rapaziada. Não, sério. Eu não tô acreditando mesmo, mano. Eu pensei que ia ser difícil. Tanto é que eu testei o modo Copa do Mundo antes, lá no evento, em Londres. Jogando lendário não tava tão fácil, cara. Eu juro pra vocês, velho. Tava difícil. Tava complicado pra caramba. É a vibe de Hexa, mano. Vibe de Copa do Mundo. Tá dando tudo certo. Bora. Primeiro tempo já foi. Fazer o seguinte, hein? O Brasil já conquistou a vitória praticamente. Eu vou tirar o Richardson. Vamos dar uma chance pro Pedro aqui pra gente ver como é que vai ser. Também vou dar uma chance aqui pro Bruno Guimarães e vou tirar o Paquetá. Por enquanto é isso. Temos Pedro agora, hein? Olha o Ney. Linda. A bola pro Pedro. Botou na frente. Olha o Pedro. A batida vai vindo e não deu. Perdeu. O Pedro tentou por cima, mano. Olha a liberdade que a gente tá tendo, mano. Inacreditável. Olha que jogada, maluco. Quem vem? Pra fazer. Bateu pra fora. O Brasil parece que tá treinando, mano. Olha o Rafinha de novo. Lá vem o Brasil. Devolveu atrás. O Brasil tenta. Olha a jogada, maluco. Pedro bateu. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Pedro marca. O Brasil faz cinco. Mano, foi o famoso tic-tac mesmo. O Brasil tá voando, mano. Cinco a um. Pedro marca. Deixo dele. Opa. Não, não é possível que os caras estão tão mal assim. Olha o Ney. Escapou fácil. Vai o Ney. Tentou um três dedo. Golaço. Entra tudo. Entra tudo. Seis a um. Tudo que a gente chuta, entra. Golaço. Eu vou conferir pra ver se tá no lendário de novo. Eu não mexi. Eu botei e deixei, tá ligado? Certinho da jogada. Cara, parece que o CPL entrou desligado no jogo, né? A serve, no caso. Final de partida. Seis a um. Uma estreia realmente acima da média, né? Pombo aí marcou três gols, mano. Deve estar já brigando pela artilharia aí da Copa, com certeza. Ó, a situação do grupo. Suíça e Camarões acabaram empatando. Então, a gente dispara lá na frente com três pontos. Então, deixa eu ver aqui, mano. Ó, vim aqui no menu, logo depois da partida. Opções. Lendário, mano. Realmente tá no lendário, tá? O Ultimate não é legal jogar, porque os jogadores ganham aí um... Se eu não me engano, eles ganham tipo um... Eles melhoram o overall dos jogadores, tá? E aí não fica tão real assim. Tudo bem que no lendário foi fácil, mas vamos deixar no lendário por enquanto. Artilharia, né? Olha só quantos jogadores com três gols. Porém, o Pombo, ele tem três gols e uma partida. Mbappé, DP e Messi já tem duas partidas. Então, o Pombo aí pode ficar na artilharia isolada nesse jogo. Agora, Suíça contra o Brasil. Suíça empatou o primeiro jogo. Mais uma vez, ó. Vou vir aqui em personalizar antes da partida. Se liga. Vamos vir aqui em opções de jogo. Tá ali, ó. Três minutos lendário. Não tem jeito, mano. Vamos com o time titular sem mudanças. Bora pra cima aí contra a Suíça. Começou a partida. Suíça sai com ela. Vamos lá. Brasil fatal na primeira partida. Já dando opção com o Vini. Vini já toca no Ney. Ó o Ney. Já toca no Richarlison. São Richarlison esqueceu da bola, né? Correu pra frente ali e esqueceu da bola. Ó pra que ele tá. De novo, fechando bem o Ney. Agora a Suíça tá marcando melhor que a Sérvia, mano. Fechando bem no Ney o tempo todo. O Ney não consegue criar por enquanto nesse início. Ai, escapou. Lá vem a Suíça. Lance perigoso. Tem o Danilo fechando. A bola chega. Vai, Danilo. Não desiste, não. Tomou uma caneta. Olha que perigo essa bola aí, mano. Boa. Não dá pra tirar daqui. A batida. Boa. O Vini Júnior vai passar. Tem o próprio Ney. Ó o Ney. Puxou. Batida colocada. Pegou o goleiro, hein? Primeiro tempo se foi. Não conseguimos ter aquela facilidade incrível que a gente teve contra a Sérvia. De fato, eu acho que a Sérvia, rapaziada, entrou tontinha, né, mano? Os caras provavelmente entraram com uma tática que era zero eficaz contra a do Brasil. E a gente amassou. Agora a Suíça já tá mais equilibrada. Vamos lá. Sem mudança pro segundo tempo. Bola pro Ney. Espera a passada aqui do Paquetá. Vai o Paquetá pra dupla. Cara, bateu. Gol. Paquetá faz. Sempre o Ney armando bem o jogo, né? Ó como ele dá um passe lindo. Paquetá apareceu bem. E aí finaliza forte. O goleiro também foi muito mal. 1 a 0. Os goleiros são mal, hein? Mal que eu digo o jogo em si, né? Os goleiros do FIFA 23 não estão bem, cara. Mas como eu ia falando pra vocês, o Danilo tá apelão no jogo. Experimenta ele aí, mano. Ele tem só 80 de overall, mas, mano, não se enganem. Eu acho que ele tá com aquele tipo de corrida que é apelão no FIFA. O maluco é forte e rápido. Boa jogada. Ney consegue o domínio. Puxa. Tenta finta. Não deu. Conseguiu fazer o passe. Não conseguiu tirar. Tocou a batida. É gol. Ai. Desde lá de trás caçando os caras, mano. Com alguém ali colado na fuça deles. Mesmo assim a gente não conseguiu roubar a bola. O tempo todo lá colado com os caras. Olha lá. Sempre correndo alguém atrás. Meio que chegando. Trombando. O Marquinhos fechou. Mas, mesmo assim, a bola sobrou com eles. 1 a 1. Zacari é brabo, hein? Vamos mexer, vai. Vou tirar o Vini Jr. Tá um pouco sumido. Vai entrar o Martinelli. Vou botar o Gabriel Jesus e vamos botar aqui também, manos. Botar o Militão no lugar do Thiago Silva. Lá vem os caras de novo. Cuidado. Boa. Esse Charleston não consegue disparar. Espera a passagem do Rafinha. Tá valendo tudo. Não tá impedindo não. Lá vai o Rafinha. Tocou no Ney. Sem espaço. O time fechou bem. Boa jogada. É o Pombo. Devolve. O Brasil vem. Ó o Vini. Vai tentar. Não dá. Tá valendo tudo isso aí, manos. Ó o Vini tentou. Vai tentar de novo. Vai. Tudo muito marcado. A gente vai terminar com empate, mano. Final de partida. Infelizmente, um empate. A gente jogou melhor que a Suíça no geral. Mas eles se defenderam bem. Tá. Eles se defenderam bem. Comparando a Selva, né? Quer dizer, não tem nem comparação. Mas, olha só. A gente só deu quatro chutes a gol. Eles deram dois. Foi um jogo mais equilibrado. A gente foi melhor, mas eles se defenderam muito bem. E a gente tomou aquele gol chatinho ali. Então, com empate, a gente tá na primeira colocação ainda com quatro pontos. E Camarões agora em segundo ali com dois pontos. A gente vai enfrentar Camarões. É, assim, uma situação perigosa. Porque, por exemplo, se acontece algo e a gente perde o jogo pra Camarões, eles passam a gente. E, se Suíça vencer a Sérvia, a Suíça passa também. Tá. Então, assim, a gente tem que, pelo menos, um empate. Se a gente tiver um empatezinho, a gente já garante a nossa vaga. Se a gente tivesse vencido o jogo passado, eu ia mudar a seleção agora. Eu ia botar alguns jogadores diferentes aqui. Mas, como a gente precisa, pelo menos, de um empate e tal, a gente vai jogar com o time titular aqui, 100%. Vamos aí pra cima de Camarões. E tá rolando, hein? Começa a partida. Camarões sai com ela. Capelota. Cá famosa. Aí, ó. Isso que eu tô falando. É, isso que eu tô falando. Lá vem o Pombo. Consegue escapar. Vai o Pombo. Vai bater. Bateu! Gol! Golaço! Início fantástico, assim como no jogo da Sérvia. Já fuzilando. Quem foi que roubou aquela bola no meio-campo? Acho que foi o Ney, né, mano? E aí, depois, olha como ele driblou bem o zagueirão. E finalizou muito bem no cantinho. Não foi tão no canto, mas foi o suficiente pra atirar do goleiro. 1x0. Lá vem mais o Brasil. Ney escapando no meio. Vai o Ney de esquerda no ângulo. Gol! O Brasil faz dois. Começa avassalador igualzinho naquele primeiro jogo. Com liberdade, com a esquerdinha, em dia. Um chute forte, sem chance. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Gol! Receba! Um passe fantástico do Ney. E aí, mano, um power shot só pra fuzilar o goleiro pra dentro. O pombo solta. Nossa, mano, que bomba, velho. Mais um pouquinho, fura a rede. Brasilzão, ó. Olha o Brasilzão de novo. Richardson. Toca no Ney. O Ney de três dedos. 4x0. 4x0. Simplesmente não dá. Richardson e Ney simplesmente acabando com... Mano, com tudo. Mais um jogo daqueles, família. Mais um jogo do Brasil amassando, não deixando Camarões respirar. Vou dar uma descansada no Ney, né, mano? Porque, sabe, né? Vai que ele machuca alguma coisa. Vou botar o Gabriel Jesus jogando um pouquinho mais atrás. E de resto tá tranquilo. E vamos pro jogo. Olha o Gabriel Jesus. Bolão pro Paquetá. 3D. Nossa, mano. O que tá acontecendo com os goleiros, velho? O que tá acontecendo com os goleiros? Não é possível, mano. Eu marquei o gol, era pra tá super feliz, mas tô pistola com esses goleiros. Olha ali, Paquetá bateu. Mano, ou o goleiro é muito ruim ou tá bugado. Eu acho que tá bugado. Eu acho que aí tem que... Mano, não sei se aí deu uma nerfada nos goleiros, que não eram bons já. Mexeram em alguma coisa. Eles não estavam bons, como eu falei. Mas não eram, assim, péssimos, né? Não sei se por ser no modo Copa do Mundo tem alguma coisa diferente. Algo tá estranho, mano. Gabriel Jesus. Olha só a liberdade. Nossa, mano. 6 a 0. 6 a 0. O Brasil esmaga. Mais um do Richardson. Bizarro, velho. Faz o pombo aí, pô. Lá vem mais Brasil. Se deixar, vai sair no contra-ataque mais, ó. Gabriel Jesus. Pode fazer. Bateu. Pra fora. Perdi um. Jurava que ia ser gol, mano. Gabriel Jesus. Nossa, ele bateu bem. Passou perto, velho. Final de partida, o Brasil. Novamente. Massacra o adversário. 6 a 0. Richardson aí, mano. 3 gols novamente. Simplesmente o pombo. Mano, de 7 finalizações, a gente marcou 6 gols. O Brasil tá muito bem. Tá, tipo, super efetivo, tá ligado? A porcentagem de erro é minúscula. 7 pontos, então. 11 de saldo. 3 gols marcados. Tomamos só 2 gols. Então, 7 pontinhos. Primeiro colocados. A Sérvia fica em segundo e passa de fase. Richardson é o artilheiro da competição com 6 gols. Depois tem Suárez, DP e o Manézinho com 5. Porém, Richardson e Suárez só tem 3 partidas até o momento. E o Neymar é o grande líder de assistências aí do campeonato com 4 assistências em 3 partidas. O Brasil vai dominando aí nessas duas frentes. Artilharia e assistência. Vamos ver como ficou aqui as oitavas. O Brasil passa e pega Portugal, mano. A galera de Portugal aí, ó. Portugal ficou em segundo, então. Espanha e Croácia. Bélgica e Alemanha jogam também. Uruguai e Sérvia. Senegal já eliminou o país de Gales. A Argentina foi pra casa. Não deu pro Messi. Dinamarca 1x0. França 3x0 na Polônia. E Inglaterra 2x1 na Holanda. Então, assim, a gente teve algumas surpresas. Como, por exemplo, Portugal ficar em segundo nesse grupo com 6 pontos, né? O Uruguai passa em primeiro. A Alemanha ficou em segundo no grupo dela e por isso ela pegou a Bélgica aí nas oitavas. A Argentina, que foi 100% na fase de grupos, acabou indo embora já. Bizarro, né? Foi eliminado pra Dinamarca, que tinha uma derrota pra França. Vou botar Ultimate. Não sou fã da dificuldade Ultimate, mas o Brasil tá tão absurdo, mano, que vamos ver o que rola na dificuldade Ultimate aí. E agora vamos para as oitavas de final contra Portugal. Brasil e Portugal. Vamos ver se tem alguém cansado. Tem alguns jogadores cansados, mas Neymar está 100%. O Richarlison tá um pouco cansado. O Casemiro e o Marquinhos estão bem também. Acho que não vai ser um grande problema. Portugal tá mais descansado que a gente. E o Cristiano Ronaldo vai pra partida. Jota, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Fernandes, Nunes, Neves, Guerreiro, Dias, Pepe, Cancelo e Costa. É uma baita seleção. Vamos pra cima, Brasil e Portugal. Que jogão. Agora a dificuldade Ultimate. Tem que ter cuidado redobrado. Os jogadores ficam apelões demais. E vamos torcer pro Brasil continuar naquele pique, né, mano? Pique fatal. Vai, Danilinho. Danilinho ficou pra trás. O Jota conseguiu driblar. Danilinho driblado de novo. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Vilani. Boa, Danilo. Rafinha já dispara na velocidade. Vai, Brasil. Tentar o contra-ataque. O pombo fica pra trás. Vai, pombo. Passa, pombo. Ai, fechou bem. Baquetá. Linda a bola. Ó, o Richarlison adiantou demais. Tá impedido, não. Tá impedido, não. Tá impedido. Tava impedido. E o juiz deu falta a Portugal, que eles estavam com uma vantagem. Por isso. Lá vem Portugal de novo. Danilinho. Vem. Tira daí, tira daí. Sobrou pros caras. Mas perigoso. Alney gira bem. O Brasil vai. Olha o Rafinha. Tem a chance. A batida no ângulo. Gol. O Brasil sai na frente. O contra-ataque do Brasil sempre é muito forte. Muito forte. E a bola do Casemiro foi linda. Foi o pombo, né? Viajei. Foi o pombo. E o Rafinha acertou o chute no limite. Olha como ele ajeita de esquerda. Mano, e a bola foi simplesmente no ângulo. Onde a Coruja dorme. 1x0 pro Brasil. Bom início da gente. Portugal tava numa pressão, mas a gente suportou bem. Tinha jogando bem pela ponta do Portugal. Boa bola. Danilo já fechando aqui. A bola passou. Sobrou pra eles. Tudo igual entre o Brasil e o Portugal. Quem foi que fez, mano? Bruno Fernandes. Pô, a gente fechou bem, cara. O Marquinhos acompanhou bem, mano. O Marquinhos conseguiu fazer o corte. Ó. Eu tava defendendo ali a área e o canto. Porque se eu vou em cima do jogador, ele passava pro Cristiano Ronaldo. Se eu vou pro meio da área, ele chuta. Então, no fim, o Marquinhos consegue fazer o corte, mas a bola sobra pro Bruno Fernandes. Tudo igual. 1x1. Lá vem o Brasil. Ney. Vai de esquerda. Ney bateu. Gol. Laço do Neymar. Golaço do Ney. Mano, que batida linda de perna esquerda. O Brasil já responde rápido ao gol de Portugal. Olha como ele consegue sair do PEP. E depois, mano, soltou a bomba. Olha o Brasil já todo na frente. Esperou o Rafinha passar a linda bola. Tem o Pombo no meio. Vai o Pombo, o artilheiro da Copa. Tá lá. Gol. O artilheiro marca. O Pombo faz mais um. Eu acho que aí atualizou o FIFA e destruiu os goleiros, que já não eram bons, como eu falei. Não é possível. Eles não pegam nada, mano. Eu tô muito bem aqui na minha mira, velho. Linda a bomba. Sem chance. Olha como ele dominou. Bateu forte. Sem chance pro goleirão. Então, 3x1, a gente consegue um placar mais confortável, né? Primeiro tempo se foi. Por enquanto, 3x1. Vamos lá. Segue um tempo já rolando. Linda a tabela. Se manda o Ney. Lá vai o Ney. Pra fazer mais um. Bateu de esquerda. Aí não perde. Gol. Do Brasil. 4x1 numa tabela linda, mano. Tabela linda, velho. A gente escapa. Abatilha de esquerda. Golaço. Vem o Vini. De novo vai passar o Ney. Ganhou na frente. Vai o Ney. Bateu. 5. Não, sério, mano. Os goleiros estão zoados, velho. Dele, 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 dele. Os goleiros estão zoados, velho. Que isso, mano. O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. Pior que o chute foi bom, né? Mas sei lá, velho. 5x1. Mais um do Ney. 5x1. Vamos dar uma oxigenada na equipe aqui. Vou tirar o Richarlison. Vamos botar o Pedro aí. Botar o Gabriel Jesus, na verdade, pra dar mais velocidade. Vou tirar o Rafinha também. Vai vir o Anthony. E vou tirar o Paquetá, que tá muito cansado. O Ney vai ficar até o final do jogo. E vai entrar o Guimarães. E lá vem Portugal. Consegue o passo. Lança perigoso. Escapou no meio, tocou. Portugal ainda tenta. A gente rouba, né? A gente rouba, ó. Como o Brasil sai jogando bem. Viu um lindo passe do Gabriel Jesus. Vai rolando a tab... Ai, depois pegou mal. Partida sensacional. O Brasil amassa mais uma vez. 5x1. Vamos para as quartas. E o Ney aí fez o hat-trick dele. A gente teve menos posse de bola. Mas a gente foi muito efetivo, mano. 6 finalizações e 5 gols. O Brasil... Estou falando, os goleiros não estão pegando nada praticamente. Aí é essa parada. Eu chuto e gol. Já temos o nosso oponente. Espanha. Tá? Vamos pegar a Espanha nas quartas. O outro lado ali vai resolver entre Bélgica, Alemanha, Uruguai e Sérvia. Senegal vai pegar Dinamarca e França e Inglaterra jogão. Pombo na artilharia isolada com 7 gols. E o Neymar chegando perto agora com 6. E olha isso, mano. Na assistência, o Richardson passou o Neymar. Só para vocês terem uma ideia. Tá com 6 assistências e o Neymar em segundo com 4. Que Copa do Mundo dos dois, né? Bizarro. Bora enfrentar a Espanha. Mais um jogo que deve ser difícil. Promete, né? Promete aí um grande jogo. Espanha e Brasil. Nosso time tá 100% descansadinho. Coisa linda. Vamos para cima. Bola rolando. Será que a gente começa amassando como a gente começou no outro jogo? Olha o Vini. Jogando em casa, né? Porque ele joga no Real Madrid. Olha lá vem o Richardson. Vai o Richardson. Tentou passar aqui, não deu. Olha o Vini. Jogado individual. Tocou atrás. O Richard... Não era o Richardson, era o Alexandro. Ai, Rafinha. Era para deixar a bola sair. Os caras vão chegando. Lança perigoso. Tá com espaço. Driblou. A bola no meio. Alisson. Escanteio para eles. Espanha chegou bem também. Jogadinha ali curta. Quem que fecha? Quem que fecha? Tem o Casemiro marcando. Medo de fazer pênalti. Ficar na gira. Aí o Danilo, ó. Olha o Danilo, ó. Linda jogada. Vamos embora, Rafinha. Richardson. Rafinha passou de novo. Devolveu no Richardson. Chute! Aí sai a bomba. Gol! Richardson. Ele de novo. Uma tabela linda dos dois, né? Rafinha e Richardson. Olha o passo que o Rafinha deu, mano. E aí, toma ali, bomba. Danilo. Olha o Danilo. O Danilo é apelão, rapazes. Lá vem o Brasil. Consegue a tabela. O Ney, 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 o Ney. Gol! Nossa, bugou a câmera até, manos. Vamos ver. Passe do Pombo. Olha o três dedos sem chance, né? Parece que estava brincando ali. Já chega roubando. É isso aí. O Juiz acaba o primeiro tempo. Valeu a pena esse carrinho aí. Vocês viram, né? Bom, sem necessidade de mudança. O Brasil vai vencendo de 2x0 muito bem por enquanto. E vamos para o segundo tempo. O Brasil já vem no passe. Olha o Ney tenta uma jogada. Sobrou para o Pombo. Chute! O que chuta entra. É impressionante. O que chuta entra. 3x0. O Pombo marca de novo. Cara, eu juro para vocês que a versão que eu joguei antes do lançamento, os goleiros não estavam acima. Chuta e gol, velho. Vamos lá. Bola para passagem aqui do Rafinha. É muita velocidade. Olha o Paquetá no meio. Bateu para fora, Paquetá. Para fora, mano. O Brasil faz substituições aí, rapaziada. Botei Martinelli, botei Bruno Guimarães e botei Fabinho. Tirei Vini Jr. Opa, peraí. Só chuta. Impressionante. Impressionante. 4x0. Vai acabar. A gente vai para a semifinal. O Brasil simplesmente voando. Só chuta para cima, vai. Não, era para chutar, mas tudo bem. 4x0 na Espanha. Fora o baile. E o Brasil está na semifinal. Mais um show de Richarlison, né? O cara da Copa, com certeza. Cara, olha isso, mano. 6 finalizações contra 4. Das 6, 4 no gol. Os outros times até chutam, mas, mano, a gente fuzila quando chega lá. A Bélgica eliminou o Uruguai. Então, vai ser Brasil e Bélgica. Um bom jogo para a gente dar aquele troco de 2018. E do outro lado, a grande surpresa é a Dinamarca. Chegando na semifinal. E a Inglaterra indo bem longe também nessa Copa do Mundo, né? Então, Inglaterra e Dinamarca. Brasil e Bélgica. Jogos bons. O Richarlison, artilheiro isoladasso com 10 gols. Em segundo lugar, tem Suárez e Neymar. Na assistência, Richarlison isolado. E depois ali tem o Neymar também. Os dois aí fazendo dobradinha, praticamente. Então, vamos, né? Brasil e Bélgica. A gente vai enfrentar o Courtois. O Brasil está bem ali, ó. Ninguém está muito cansado. Eles têm Hazard, Lukaku, Mertens, De Bruyne, Tillemans ou Thaylemans, né? Munier, Carrasco. Enfim, uma seleção forte. Jogam com três zagueiros. Olha, a gente tem destruindo as defesas adversárias, né? Será que esses três zagueiros vão conseguir aí parar a Richarlison em companhia? Vamos ver agora. O Brasil, claramente, o grande favorito da Copa do Mundo. Já começa com a bola e vamos para cima, mano. Lindo, Thiago Silva. Olha o Brasil vindo. Neymarzinho, Neymarzinho para abrir. Neymarzinho para bater. Gol! Gol! Tabela pelo meio aí, mano. Velocidade. Chega pertinho do goleiro. Finaliza bem. Chupa a Courtois. Vai pegar lá no cantinho. 1 a 0. Alexandre. Duas fintas. Richarlison. Bolão. Rafinha. Pegou o goleiro. Lá vem o Ney. Escanteio para o Brasil. Cruzamento. Nossa, golaço. Gol! Mano, os caras da Copa, né? Ney para Richarlison. Richarlison para o gol. Olha isso. Como ele cabeçou bonito, o Courtois não teve chance. O pior que foi bonito esse golaço, né? Pelo movimento acabeçado do Richarlison. Foi lindo, pô. Oh, oh, oh. O que o cara fez aí? Consegue cruzamento. O Brasil sai bem de novo. Se deixava em contra-ataque daquele jeito, acabou o primeiro tempo. Se não, era daquele jeito mesmo, né? Segundo tempo já rolando. O Brasil 2 a 0 aí. Uma vantagem confortável, mano. Olha o Richarlison. Traz para o meio. Soltou o pé. O Richarlison está bugado nesse jogo, cara. O Richarlison está bugado, mano. É impressionante. Parece que ele está com 99 de overall, de classificação geral. Olha isso. Toma. Deixa eu ver quem... Ó, vou tirar o Neymar, mano. Porque, né, estamos indo para a final. Então, o Neymar vai descansar. Vou botar o Bruno Guimarães aqui. Paquetá também vai descansar. Está cansado. Fabinho. E vamos botar aqui Gabriel Jesus na frente. Vai acabar. O Vini fica segurando um pouco a bola. O Brasil sai com ela de novo. Olha no meio. Gabriel Jesus sobrou. Guimarães. Olha a Bélgica. Olha a Bélgica chegando. Bem. Senhoras e senhores, estamos na grande final. Amassando mais um adversário. Não deu, Courtois. Não deu para você dessa vez. Oito finalizações contra duas. Mano, um massacre do Brasil. Impressionante. E a grande final é Brasil e Dinamarca. Olha que surpresa. Inglaterra vai disputar o terceiro lugar com a Bélgica. Dinamarca que eliminou a Argentina. Senegal. Inglaterra. E agora é a seleção que pode tirar o Hexa do Brasil. Seria triste a gente perder depois dessa Copa do Mundo aqui, mano. Fantástica do Brasil. O Richardson voando. O Neymar voando, né? E vamos ver o que vai rolar nessa final de Copa aqui, mano. Eu estou realmente apreensivo, né? Porque, mano, o Brasil, o teammate ou não, além do nível, surreal, cara. Surreal. Olha aqui. O Richardson chega a 12 gols na Copa do Mundo. Impressionante. E o Neymar está em segundo com oito. O Neymar que está muito bem tem oito. Só para você ter uma ideia, como o Richardson está impressionante. Nível God mesmo. E o Richardson tem oito assistências e o Neymar tem cinco. Então, dificilmente alguém vai passar o Richardson na artilharia e na assistência, né? É uma Copa do Mundo realmente linda aí do pombo. E vamos para a grande final. Brasil e Dinamarca. Agora é a hora da verdade. A seleção da Dinamarca está aí. O Brasil tem o Thiago Silva e o Alexandre, que estão um pouquinho cansadinho. O Neymar bem pouquinho. Eles estão 100% inteiros. E vamos ver o que vai rolar agora. É hoje o dia. Está valendo o título. Quero ver. Vai ter Dinamarca. E Brasil ao vivo na tela da EA Sports. As cartas estão na mesa. Não dá mais para adiar. Chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo. Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro. Direto do estádio do Zayu Esteio. Vamos nessa. É Dinamarca. Contra o Brasil. Está valendo a grande final. Queremos a taça do mundo, amigos. Queremos o... Olha como já vem a marcação forte em cima do Vini Júnior, né? Calma aí, rapaziada. Calma aí que o Brasil está bem. Eita. Passa estranho, fraco do Vini Júnior. Só faltava o Thiago Marela na final, né? Depois de ganhar de Portugal, Bélgica. Todo mundo aí em Espanha destruindo, velho. Aí eu vou chorar. Esse cara aqui está brabo, ó. É o Richardson. Já toca. Que bolão para o Ney. Que bolão para o Ney. O Ney segura. Ney. Devolve o Richardson. O Brasil procura espaço. Está fechadinho. Vai. Boa bola. Vini tentou uma finta. Chegou bem. Boa. Boa para ele. Olha o Casemiro pode abrir o placar. Bateu. O gol. Casemiro. Abre o placar da grande final. E aí quem deu o passe foi ele mesmo. Richardson. Mais uma assistência para o homem. Agora a Rafinha está com espaço. O Richardson já passou no meio. Ele consegue. O Ney toca. O Rafinha vai chegar. O Rafinha ganha. Cruzamento para o Neymar. A batida pegou o goleiro. Ia ser um lindo gol, velho. Ia ser um lindo gol. Jogadaça. Olha lá como ele bate girando. Tipo de voleio assim. Vamos lá. A gente tem um pombo que até de cabeça ele está bem, mano. A bola vai nele. Impressionante. Paqueta. Bomba. Pegou o goleiro. Primeiro goleiro que está bem aí na Copa do Mundo contra a gente. Impressionante. Primeiro pau. Passa para todo mundo, mano. Olha o Vini de Norte. Linda jogada. Alexandro. Tem o pombo chegando. Vai o pombo. A bomba. Pegou o goleiro. Era isso que eu esperava na Copa do Mundo, rapaziada. Os goleiros salvando assim. Descantei. Neymar bateu fechado, dividido ali. Tem o Marquinhos. Ele bate bem. Pegou mal na bola só porque eu falei. Opa. Olha o pombo. Ele não desiste, mano. Impressionante. É. 1 a 0. Poderia estar mais. Eles nem conseguiram chegar à nossa área. Tá. Dinamarca simplesmente não jogou no primeiro tempo. Sete finalizações contra zero. E o goleiro está salvando bastante a Dinamarca. Vamos para o segundo tempo. Falta pouco para o X, rapaziada. Aí, ó. Já recuperamos. Passa errado deles, mano. Olha o Ney no meio, ó. Tenta o giro. Protegeu. Tocou bem. Cruzamento do Rafinha mal. Brasil já recupera. Richardson. Gol. Era óbvio que tinha que ter gol dele. Era óbvio. Estava demorando. Essa não deu para o goleiro. Simplesmente o cara possuído no time do Brasil, né? Olha só. Não erram. Eriksen dançou ali na frente. Chocou com a bola. Voltou para eles. Olha o chute. Alisson. Peraí, eles têm um chute na partida, né? Agora, se a gente encaixar o contra-ataque, adeus, Dinamarca. 70 minutos tomar um gol desse. Perigoso. Mesmo o Brasil amassando perigoso. Por se tratar de FIFA, né? Olha o cruzamento no meio de todo mundo. Ele subiu. Golaço. Cabeça firme. Lá vem os caras de novo, mano. Dinamarca acordou legal para o jogo. Nossa, que linda tirada o Alexandre. Agora, Brasil. Para matar o jogo, então. Vamos mostrar aqui que o nosso ataque é poderoso mesmo. O Brasil vem num passe lindo. Ai, tocou mal. Ele corta o passe na área. Recupera a posse da bola. Vai acabar, rapaziada. É só não tomar um gol no último minuto, né? Teremos mais dois minutos de acréscimo. Fui na falta. Ninguém para os homens. Para o juiz acabar, mano. Porque olha só. Já bateu o tempo. Para o juiz acabar e o Brasil ser hexa. Eu dei com o Marquinhos. Ele ficou com a bola. Eu fui lá e fui com o Danilo em cima. Vamos ver. Só faltava a gente tomar um gol agora, né, mano? Aí. Bola na área para tirar, para quietar. Para o juiz acabar. Bateu para frente. Acabou. O Brasil é hexa, família. O hexa veio aqui. Uma campanha histórica e incrível. Amassando todo mundo. Só não amassamos a Dinamarca final porque o goleiro deles pegou um pouquinho, né? A Suíça foi a única seleção que segurou o Brasil. O resto, ninguém conseguiu segurar o Brasil. Ninguém. Uma Copa do Mundo incrível de Charleston e Neymar. Defesa do Brasil também muito boa. Agora fiquem com essas imagens maravilhosas, né? E esperamos que isso se repita na vida real. Então vamos, Platão Desejada. A hora mais aguardada. A entrega da taça, das medalhas, a premiação Caioba. Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Olha a felicidade do elenco. Tem que comemorar mesmo. Dos momentos que ficam eternizados. Levantar a taça no meio do campo com os companheiros pra gritar. É campeão de momento. Final de Copa do Mundo, família. Vamos ver aqui então. Só pra ver essa imagem maravilhosa do Brasil ali em cima, né? Campeão. E cara, Richardson termina a Copa do Mundo com 13 gols na artilharia. Em segundo lugar, o Neymar. Na assistência, Richardson com 9 gols. 9 assistências, gols é ótimo, né? E o Neymar em segundo. Então, Richardson e Neymar fizeram a dobradinha do Brasil. Jogaram muito bem. Temos aqui o melhor time do campeonato. Olha só. Pickford, Alexandro, Stones, Marquinhos, Danilo, Sterling, Mount Henderson, Rafinha e Richardson. O Neymar não foi. Estranho. É praticamente ter todos os jogadores do Brasil aí, né? Tipo, estranho mesmo. O melhor goleiro foi o Pickford da Inglaterra. O melhor jogador da competição foi Mbappé. Que roubado isso aqui, mano. Bizarro, mano. E o Brasil aqui do lado da taça, né? O Neymar fazendo história. Neymar ganha confiança do Brasil. Bom, rapaziada. Conquistamos o Exa aqui. Comentem aí o que vocês acharam dessa loucura. Tá meio zoado, né? A gente chuta é gol, velho. Mas é isso. Tamo junto. Que vem a Nave The Real Exa também. Fui. Tchau.